Boa noite, pessoal. A paz de Deus a todos. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo na paz de Deus, tá bom? Que esteja tudo bem. E vamos aqui, gente, para mais uma aulinha. Quem for chegando, já vai compartilhando, tá bom? Curte, comenta, que isso é muito importante para que outras pessoas consigam ver os meus vídeos, tá bom? Uma aulinha simples, mas cheia com algumas técnicas, tá bom? Já separei aqui pituar. Eu sempre uso este pincel, gente. Este é o pituar que eu uso porque ele ajuda a estar essumando, tá certo? Já separo aqui o pituar. Separar também aqui pincel. Eu só vou usar um pincel número 12. Um pincel só, gente. Eu vou usar número 12. Ó, uma livezinha aqui, ó. Tá vendo? Vou usar só estes dois pincéis. Já dá para a gente fazer, né? Porque o pessoal sempre pergunta, gente, só esclarecendo aqui, se vai tanta tinta, tanto pincéis, tanto material, não precisa, gente. A gente começa com aquilo que tem, tá bom? O importante é que você comece, tá? Ó, a gente já vai aqui pegar um amarelo. Deixa eu pegar aqui o amarelo. Deixa eu ver qual amarelo eu vou usar. Vou usar o amarelo ouro, que é o que eu estou aqui mais próximo de mim. Bom para a gente não perder tempo. Ó, eu vou usar o amarelo ouro. Se você tiver com o amarelo mais forte, por exemplo, o gema, o cadmium, tá bom? Você pode usar ele. Pego ele aqui, ó. Deixa eu limpar aqui o pincel, tá, gente? Gente, compartilha aí nos grupos de pintura. Olha lá. Peguei aqui o pincel, tá? Perdão, vamos logo para a folhinha. Bom, vamos fazer aqui uma folhinha. Vou pegar a folha do caju, ela é diferente. Olha aí. Siena natural. Eu espalho aqui, ó. Preencho a folhinha, tá bom? A folha do caju, ela é meio envelhecida, ela é diferente das folhas normais. Dou aquela aí sumada, por isso que eu uso muito para pintuar, porque ela adianta bastante. E já vou pegar aqui o verde oliva. Você pode ir até com sépia, se você quiser, tá certo? Ó, pincel número 12, eu venho contornar e já vou varrendo, limpando aqui para dentro. Verde oliva, tá bom? Eu usei o siena, agora o verde oliva. Pessoal, não esqueça de curtir, tá bom? É muito importante quando o pessoal curte o vídeo, porque... O YouTube, tanto o YouTube quanto o Facebook, espalha para mais pessoas. Ó, aqui eu faço as vírgulas com a própria ponta do pincel e o próprio verde oliva, tá bom? Faço aqui a marcação delas. Linha do meio e ali a marcação. Com o mesmo pincel, já puxo aqui, ó, um galhinho, tá bom? E aí eu já trampo essa tinta. Gente, quem quiser adquirir qualquer apostila minha, tá bom? Custa apenas R$ 9,90, tá? Esse aqui é o Zap, também tem aquele outro Zap meu, mas eu vou deixar esse, tá certo? Tem de rosas, tem uma de frutas, tem com guia de cores, tem apostila ensinando sombra, cor, tá? Tem muita belezura. Então, aproveita aí, você vai estar ajudando a página, né? Me ajudando também. E são lindas, né, gente? Tem a apostila, a última agora, tá uma belezura, agora de junho, que eu lancei agora semana passada. Ó, eu vou pegar uma isca do branco e você vai vir, ó, nessas vírgulas, ó, marca, tá vendo? E aí, eu venho e sumar, ó. Obrigado, Eliezer. Elisete. Perdão, ó. Ó, tá vendo? Tô aplicando um pouquinho de luz e eu controlo o branco. Cuidado com o branco, gente, ó. Venho aqui, coloco só uma risquinha entre as vírgulas da folha. E aí, eu venho, ó. Puxo. Aqui. Gente, hoje eu vou também, tá? Deixa eu botar aqui esse outro zap. Que eu vou estar, é, quem quiser, o pessoal sempre chama aí, ó. Eu vou estar também nesse 829816048484890. Deixa eu botar aqui, ó. Chega, Jesus. Deixa eu colocar aí rapidão pra gente continuar nossa aulinha abençoada. 94. Ó, qual que é um dos dois zap? Chamou em um, não conseguiu? Chama no outro, liga, tá? Me perturba aí que eu gosto. Tá bom, gente? Vocês vão amar as apostila. Olha, sem compromisso, tá bom? Pode chamar. Mas se você chamou alguma vez, não foi respondido, gente, que às vezes a pessoa não vê, você chama novamente. Ó, isquinha do branco no galinho. Gostaram da folha? Viram como é fácil? Boa noite, gente. A todos aí que estão chegando, a noite tá abençoada. Já fiz aí a minha folhinha. Tá vendo que folhinha simples? E essa é a folha, gente. Se você olhar, você vai ver que a folha do caju é assim. E agora, como é que faz um caju? Né? É, é, vocês, é, o pessoal aí tá, graças a Deus, aprendendo bastante. Ainda vai aprender mais, em nome de Jesus. Agora você vai aprender caju de forma, aquele jeitinho descomplicado. Vamos lá, sem muita conversa. Ó, amarelo, você vai usar o amarelo gema ou o amarelo cadmium, tá bom? Um amarelo forte que você tiver aí. Se não tiver, vai pro amarelo ouro mesmo. Tá bom? Então, preenche de qualquer jeito aí, ó. Só preencher. Simples, 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 gente, ó. E agora, pessoal, mesmo sendo simples, você tem que aplicar as técnicas corretas. Uma que eu vou ensinar pra vocês agora é a volumetria. Como eu aplico volume na minha fruta. Por exemplo, a gente já tá aqui com o amarelo. E aí, onde é a parte mais gordinha do meu caju? Que é, ó, pega uma isquinha do branco. Isca porque é pouco. Não são essas partes? E qual a parte mais profunda? Daqui a pouco a gente vai ver a sombra, né? Que é essas entradinhas dele aqui. Então, eu pego aqui uma isquinha do branco. Ó. E aplico aqui, circulando. Porque eu quero volume. Olha aí. Isquinha do branco. Se você quiser retocar pra dar mais um pouquinho de volume. Circular de forma circular. Olha aí, gente. É onde eu quero focar aí. Tá vendo que você já percebeu que já ficou com volume aí o nosso caju? Não já? Boa noite. Obrigado, gente. Deus abençoe a todos. Obrigado aí, pessoal. E aí, eu vou pegar o quê? Vermelho tomate. Vermelhinho tomate. Para dar vida ao nosso caju. Tinta na ponta do mesmo pincel. Eu só tô usando aqui dois pincéis. O pituar número quatro. E um pincel número doze. Só. Pra não, né? Não dificultar aí a vida dos que tá iniciando. Às vezes, a gente inicia... Quando eu iniciei mesmo, eu só tinha sete tintas. E aí, Deus foi preparando tudo no tempo dele. Ó. Venho aqui contornando. Tá? Contorno aqui também. Tinta na ponta. Eu não deixo aquele excesso, gente. Perceba que não tem excesso aqui. Tá? Você só coloca a quantidade que você vê que vai usando. E aí, você vem... Né? Mesclando aqui, ó. Unindo. Entenderam? Vamos colorindo ele. Olha lá. Venho agora de baixo para cima, gente. De baixo para cima. Passo. E aí, eu vou, ó. Unindo. Mesmo tendo o branco por baixo, né? Venho com mais vermelho. Eu ignoro ele. Porque eu quero ele apenas para jogar a tinta para cima. Apenas dar volume. Oi, Eliane. Pessoal aí. Obrigado, gente. Eunice. Tudo bom, fia? Gente, quem quiser comprar qualquer uma postila minha... Tá? R$ 9,90, tá, gente? Ó. Chama em... Ou nesse zap. Se você chamar em um... Não for atendido na hora... Chama no outro, tá? Pode ligar pelo zap. E aí, você vai ser atendido. Tá bom? Eu tenho mais de 40 tipos. Você pode olhar sem compromisso, gente. Tá certo? E você sabe, né? Que a gente precisa muito desse apoio. Dessa ajuda também de vocês. Tá certo? Ó. Vamos lá, pessoal. E aqui eu venho, ó. Com calma. Tá? Dando aquela colorida. Aqui eu começo... Vou um pouquinho pra o meio, gente. Presta atenção. Pra você não errar. Ó. Vim aqui, ó. Vou por essa baixa dele aqui. Porque o caju, ele tem essa entradinha aqui no meio. Né? Esse caju maior. Desse tipo de caju grande. Então, eu venho... E essa técnica aqui do caju... Tem no pimentão. Tem outras frutas que tem essa entradinha também assim. Então, eu venho aqui, ó. E vou... Né? Jogar para cima. Ó. Jogo aqui para cima. Você percebe que o caju já deu volume aqui. E já deu volume aqui. Né? Isso, ó. Mais um pouquinho de vermelho. Eu venho... Aqui. E jogo, ó. Para baixo. Pouquinho de vermelho. Pouquinho aqui. Circulo. E jogo lá embaixo. Agora, eu vou fazer o quê? Ó. Jogando. Vou jogando. Né? Até aqui. Lá para baixo. Ó. Limpando aí a nossa pintura. Gente, olha que lindo já tá. Não tá uma belezura? Obrigado, pessoal. Simples. Aí, agora, gente. Uma tecnicazinha que eu vou ensinar. Professor. É... Identifica mais. É... É... Deixa mais profundo ali. Como é que eu faço? Qual a cor mais sorte que o vermelho, que é da mesma família do vermelho? A gente tem o quê? Que é o pai. Considerado o pai do vermelho. Pode anotar isso. É o vinho, gente. Então, se eu quero aqui, ó. Deixar alguma parte mais baixa, ó. Que é a profundidade. É só eu dar uma entradinha aqui com o vinho, ó. E aí, você percebe que vai ficar mais profundo ainda. Então, se você tá pintando um pimentão, algum elemento, ó. E quer deixar, vou dar um toque aqui, ó. Só pra... Vou dar aqui, né? Não é nem necessário, tá bom? Só pra mostrar pra vocês que quando eu quero baixar algum lado, alguma coisa, dar uma profundidade, Eu venho com a sombra, ó. Vim aqui com um pouquinho da sombra. E aí, você vai limpar, unir, ó. Aqui, ó. Você vem até apagar o quê? A marcação do seu pincel, ó. Eu venho aqui varrendo, limpando, tirando aquela sujeira que fica. Então, perceberam que aqui deu aquela baixada, né? Então, entenderam aí o efeito de profundidade na fruta. Qualquer fruta é esse mesmo processo, tá bom? Então, olha lá. Mas ainda falta. Calma aí. Não saiam daí, não, gente. Obrigado quem tá compartilhando nos grupos, quem segue meu Instagram, que é pintando com alegria. Vamos lá. E aí, eu vou pegar aqui, esquinha do branquinho e vou retocar a luz, gente. Você sempre é bom você voltar a limpar ela, tá? Eu volto aqui, porque você passou muita tinta por cima. Então, você volta com uma esquinha, ó. Dá aquela limpada, né? No sentido do caju, que é arredondado. Tá, ó. E volta a deixar o ponto de brilho. Pontinha de brilho, ó. Esquinha do branco. Uma esquinha de branco, ó. Que é o ponto de brilho. O que é um ponto de brilho, professor? Gente, ó. Olha pra essa tinta aqui, ó. Tá vendo aqui esses pontos de brilho, ó? Em tudo vai ter. Quando você pegar uma fruta real, você vai ver que ela tem uns pontinhos, assim, de branco. Que é o que dá essa vida ao elemento. Então, o que é o primeiro passo da pintura? Preencher. E depois você vai fazer o degradê de cores, volumetria, sombra também. Que é o que vai formando ela, né? Vai dando volume, vai dando vida. Pra castanha, gente. É a coisa mais simples do mundo, é pintar uma castanha. Deixa eu descomplicar aqui uma castanha. Pra vocês... Eu pego aqui o meu branco. Tampo o vermelho, ó. Terminou a pintura. Já vai tampando. Amém, gente. Deus abençoe. Ó. Peguei o branquinho aqui, ó. E você só faz isso, ó. Esfrega ele aqui. O meu pincel tá até um pouquinho sujo do vermelho. Não vai interferir, ó. E agora, antes que esse branco seque... Por quê? Porque eu vou precisar limpar, né? A pintura em tecido é bom ela úmida. Sépia. Apenas isso. Branco e sépia. Eu venho, ó. Com o branco ainda frio. Eu já venho contornando, ó. Contornei. Contornei. E se trouxerou que bagaceira. Tá parecendo... É pintura infantil, né, gente? Ó. E aí, você vai agora, ó. Fazer o que eu digo sempre. Limpar, né? Olha lá. Vamos aqui limpando. Ó. Limpei. E você vê que aí já forma uma castanha. Para fazer aquele efeitozinho aqui da castanha, cabo do pincel, né? Cabo do pincel. Aperta aqui, ó. E puxa. E aí, você já faz o efeito aí da sua castanha. Tá vendo, gente? Uma aulinha simples, mas que tem bastante técnica, né? Às vezes, a gente acha que só se for uma composição grande. Gente, por que eu evito, às vezes, colocar composição grande? Porque cansa. E, às vezes, a pessoa não absorve tanta coisa. Então, é melhor colocar um elemento assim que vocês consigam absorver, né? Bastante técnicas, bastante dicas, tá certo? Do que colocar um risco grande que a gente fica aqui cansado a noite toda, né? E acabe até desinteressando vocês, tá bom? Gente, quem quiser estar comprando mais uma vez aí apostila. Quem já comprou, quem quiser comprar outras. São mais de 40 tipos de apostila minha, tá bom? Sou eu, o professor Jairo. Para quem ainda não conhece o meu nome, Me segue lá no Instagram, pintando com alegria. Não esquece de orar a Deus por mim e pela minha família. E tenham uma noite abençoada, tá bom, gente? Que Deus possa adentrar o lares de todos vocês. Bom, a paz de Deus.